Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Baixa comigo e para com essas coisas bobão Fechei contigo e eu não quero perder tempo à toa E mesmo você tentando continuar brigando Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar e que se for da toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Nossos caminhos se envelam Veja outras vidas mais de fusão É que nada vai nos separar e que se for da toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim Veja outras vidas mais junto Veja outras vidas mais junto Mais enfiante de Equinox Sucesso com a mulherada Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Baixa comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo, eu não quero perder tempo pra tuar E mesmo você tentando continuar brigar Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar E quem se foda, toda inveja Vem reconciliar com seu malarca da favela Passa os caminhos sim, vem Beija outras vidas, vai junto, tá É que nada vai nos separar E quem se foda, toda inveja Vem reconciliar com seu malarca da favela Passa os caminhos sim, vem Beija outras vidas, vai junto, tá Beija, beija outras vidas, vai junto, tá Beija outra vida Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox